Agora vou-vos cozinhar uma açorda de alho, prato tradicional da aldeia de Cachorro. Para isso vamos precisar de azeite, do pão, convencer o pão com um ou dois dias, se um pão mais antigo, por vezes não aproveitamos em casa, ovos, alho, sal, vinagre e coentros. Para começar, vou iniciar por fazer a base. A base é composta por alho, pelos coentros, pelo sal e vou utilizar um pouco de azeite. Vou começar por retirar umas pontinhas de coentros e vou picar ligeiramente. Vou colocar os coentros dentro do almo de fariz. Entretanto vou pôr já a nossa água a ferver para escalfar os ovos daqui uns minutinhos. Vou picar também ligeiramente dois dentinhos de alho. Quanto mais pequenino ficar, mais fácil vai ficar a nossa, digamos, moagem no almo de fariz. Vou utilizar umas pedrinhas de sal e vou pôr aqui um pouco de gordura, muito pouco, uma colher de sopa para facilitar a junção do coentro com o alho. Agora, fazendo um pouco de pressão, vamos esmagando os grãos de sal contra os coentros e o alho para fazermos uma pasta que deverá ficar verde. Como podem ver já se começa a juntar. Hoje em dia há quem use máquinas, robôs de cozinha para fazer isto, mas eu prefiro o método tradicional e utilizar o almo de fariz. Não podem ver já estou a fazer o género de uma pasta que está a ficar esverdeada. E agora, com a ajuda de uma colher, retiro este que fica aqui agarrado e vou deixar aqui dentro para usar um pouco mais tarde. Estes restos de coentras e de alho que ficam aqui agarrados à tábua, para não desperdiçar, vou pôr na água, para ajudar a dar algum sabor. Vou colocar umas pedrinhas de sal grosso e um pouco de vinagre. Não é preciso muito. Vou deixar que levante fervura. Entretanto, vou cortar o pão. Como já vos disse, convencer o pão com dois dias ou um dia, conforme. Não vou tirar a kodia, porque a kodia também vai me dar alguma consistência à sorda. Vou simplesmente cortar em dois, três pedacinhos, conforme vocês quiserem. E agora, neste recipiente, recipiente tradicional em barro, pode ser mais fundo. Vamos colocar a tal pasta, com sal, azeite e coentros. Agora sim, vou colocar mais azeite. O porquê de não ter posto mais azeite no almofarijo é muito simples. Porque se tivesse muita gordura, ou esmagar o alho com os coentros e a salpicar. E assim vai fazer exatamente o mesmo efeito. Agora vou dispor o pão. A nossa água já está a ferver. Vou picar mais um pouco de coentros para pormos por cima. Picar grosseiramente, não é preciso deixar as ervas muito fininhas. Aliás, as ervas nunca convêm ser demasiado picadas. Por isso, polvilhamos o pão. Já temos a nossa água a ferver, que vai ser utilizada para cobrir aqui o nosso pão. Mas antes, vamos escalfar um ovo. Vou abaixar mais o lume, para o choque não ser muito grande. Quando colocamos o ovo no recipiente, não convém que a altura seja muito grande. Depois vamos partir a gema. E agora, com a ajuda de uma espumadeira, vamos juntando a clara à gema do ovo, para ficar mais homogéneo. O ovo escalfado, a gema deve ficar sempre mal passada. E já temos o nosso ovinho quase pronto a ir para a nossa açuda. Aqui está. Rebentou ligeiramente. Vejam aqui uma ajuda de uma colher. Já temos o nosso ovo na açuda. A nossa água já está quente, já está temperada, está com o sabor que nós desejamos. Deve ficar ligeiramente vinagrada, resultante do vinagre que colocámos para escalfar o ovo. E vamos colocar sobre as nossas fatias de pão. E vamos cobrir totalmente. O que eu estou a fazer é para libertar os sucos que ficaram, que resultaram da pasta de coentros que eu fiz. Para o caldo ficar verdinho, com bastante coentro. E agora vou fazer as honras da casa. E vou provar o caldo. Que bela a açuda. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal